Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marlon, tô no interior do Rio de Janeiro no Vale do Café para te apresentar a Universidade de Engenheiro Paulo de Fronten, conhecida pelo seu cinturão natural e pela ferrovia. Essas e outras curiosidades eu vou te contar no vídeo de hoje. Então aperta o cinto e bora para o vídeo! Engenheiro Paulo de Fronten é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, localizada no centro-sul do estado, região conhecida como Vale do Café. Ela faz divisa com Mendes, Miguel Pereira e Vassouras, cidades que a gente já te apresentou aqui no canal, e com Paracambi, que em breve vai ser apresentada por aqui também. Ela fica a 95 quilômetros da capital, e é uma cidade fluminense pequena, tem cerca de 14 mil habitantes. Engenheiro Paulo de Fronten começou como um entreposto comercial, um lugar onde a galera se encontrava para fazer negócios. E que galera é essa, Tati? Era o pessoal do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, já que a gente está perto da fronteira entre os dois estados. No século 19, eles chamavam esse local de Vila de Rodeio. No final do século 19, foi construída a estrada de ferro Dom Pedro II, e essa estrada cortava a vila, então muita gente veio morar aqui para ficar pertinho da estação, e assim a Vila de Rodeio foi se desenvolvendo. No começo do século 20, ela passou a ser chamada de Soledade de Rodeio, e só em 1946, enfim, ela passou a se chamar Engenheiro Paulo de Fronten. E que engenheiro era esse, Tati? Bom, o Paulo de Fronten, que deu nome à cidade, foi o engenheiro responsável por duplicar a linha férrea, melhorando as condições de transporte e logística aqui da região. Para isso, ele criou um túnel conhecido como Túnel 12, ou Túnel Grande, porque tem 2.245 metros de comprimento. Mas isso não foi tudo, meus amigos. Ele foi responsável por muitas outras obras que melhoraram as condições de vida aqui na região. O cara era fera. Para vocês terem noção, em apenas seis dias, ele criou uma rede de abastecimento de água que salvou a cidade do Rio de Janeiro de uma grande seca. Tem outras cidades do estado do Rio de Janeiro que homenageiam Paulo de Fronten, em lugares públicos. A cidade de Valença, que a gente te apresentou aqui no canal, é um exemplo. Ela tem uma praça chamada Paulo de Fronten, e em Miguel Pereira tem o viaduto Paulo de Fronten. A estrada de ferro Dom Pedro II não existe mais, mas a cidade fica nas margens da ferrovia Linha do Centro, da antiga estrada de ferro central do Brasil. Paulo de Fronten pertencia a vassouras, e na década de 60, conseguiu se emancipar. A temperatura média anual em Engenheiro Paulo de Fronten é de 22 graus. Paulo de Fronten tem dois distritos. A sede, que a gente está te apresentando agora, e a Sacra Família do Tinguá, que fica pertinho de vassouras. Nesse outro vídeo, eu te apresento o Uanaete, que é um jardim ecológico lindo de morrer. Ele fica em Sacra Família do Tinguá. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, para você assistir ele completo depois. Com relação à violência, segundo dados da Secretaria de Estado e Segurança do Rio de Janeiro, Engenheiro Paulo de Fronten tem um índice de violência considerado baixíssimo, sendo um dos menores de todo o estado do Rio de Janeiro. Com relação à saúde, o Hospital de Engenheiro Paulo de Fronten é o Hospital Nelson Salles. Com relação à educação, uma das principais instituições de ensino da cidade é um campus do Instituto Federal, o IFRJ. Ele funciona como um centro de educação profissional e ensino superior, com cursos voltados principalmente para a tecnologia. Ele oferece o primeiro curso de graduação em jogos digitais em toda a rede federal do país. E assim como acontece com o Piraí, que tem um projeto Piraí Digital, a gente fala mais sobre isso no vídeo de Piraí, Engenheiro Paulo de Fronten também tem o seu projeto. É o projeto Fronten Digital. Ele facilita o acesso à internet para toda a população. O Fronten Digital é um anel de fibra ótica que interliga os principais órgãos públicos locais e tem vários pontos de acesso à internet que são públicos. Engenheiro Paulo de Fronten é uma cidade digital, meus amigos. Tanto investimento e capacitação na área de tecnologia fez com que surgisse a incubadora Silício Fluminense Empreendimentos e Economia Criativa. Ela funciona no campus IFRJ e busca ajudar e fomentar empresas de comunicação e tecnologia, fazendo com que a cidade se torne o vale do silício dos games. Em Paulo de Fronten também existe uma lei chamada Lei dos Games. Ela oferece benefícios como isenção de impostos a empresas de tecnologia que decidirem se instalar na cidade. Legal, né? Enquanto a gente passa pela parte comercial de Paulo de Fronten, eu te convido a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo e comentar aqui embaixo o que você está achando de Engenheiro Paulo de Fronten. Se você já conhecia a cidade, e se você não só conhece como ama a cidade, escreve aqui pra mim. Eu amo Engenheiro Paulo de Fronten. Você também pode ser um membro do canal e fazer parte da nossa família. É uma forma de você apoiar o nosso trabalho, ajudar no combustível, vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo, como um agradecimento. Você também pode fazer uma doação simbólica pro canal por meio do botão Valeu! E agora a gente está se aproximando da estação de Engenheiro Paulo de Fronten. Ela fica na área central e é considerada um dos principais atrativos da cidade. Eu queria muito poder te mostrar ela inteirinha, mas ela está fechada para obras de revitalização. Mas vai valer a pena esperar, porque ela vai ficar linda! Já era linda, como vocês podem ver, mas restaurada vai ficar ainda mais. Com relação aos outros atrativos, Engenheiro Paulo de Fronten tem muitas áreas naturais. No vídeo do Jardim do Anaeté, você teve uma pequena amostra disso. Isso acontece porque a cidade fica numa região de montanhas e é cercada por Mata Atlântica. Um dos pontos mais altos da cidade é o Pico do Lírio. Ele é muito procurado pelos amantes de radioamadorismo. Outro ponto turístico local é o Parque do Lago Azul, uma linda área natural perfeita para práticas de lazer. Por estar no Vale do Café, aqui tem antigas fazendas de café abertas à visitação e que também oferecem hospedagem, caso do Hotel Fazenda Santa Bárbara, que eu vou deixar o contato para vocês na descrição. Outro lugar super interessante para você conhecer e se hospedar é o Castelo dos Riachos. O castelo foi construído no século XVIII pelo engenheiro inglês Charles Armstrong. E hoje dá para você literalmente se hospedar em um castelo. Lá tem vários atrativos naturais e áreas de lazer. Eles funcionam também no esquema de day use e tem restaurante. Por falar em restaurante, uma sugestão para se alimentar em Paulo de Fronten é o restaurante e pizzaria Sabor e Companhia. Aquela comida simples e gostosa. Com relação aos eventos, por pertencer ao Vale do Café, vários eventos da região também acontecem aqui na cidade, como o Festival Vale do Café. Um evento que também costuma ser muito comemorado aqui na região é a Festa do Trabalhador, que acontece no dia 1º de maio. Aí tem vários shows. O aniversário da cidade, em outubro, também é sempre muito comemorado, assim como o Carnaval. Agora a gente está passando na frente da antiga Fábrica Ferrini. É um prédio todo em tijolo maciço, construído no começo do século XX. E essa é a Igreja Nossa Senhora da Soledade. Ela homenageia a padroeira da cidade. Foi fundada no século XIX e foi construída com os recursos dos fazendeiros locais. A Igreja Soledade fica bem no alto e o legal é que você consegue ter uma vista bem ampla da cidade. E aí, o que vocês acharam de Engenheiro Paulo de Fronten? Compartilha comigo nos comentários. Quero mandar um beijo enorme para os moradores e um beijo mais que especial para os membros do nosso canal, a nossa família. Patrícia Prates, Marcela Micheline, Ivan Moreira, Márcia Martins, Márcia Crivellari, Aline Machado, Jean Alberto, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Guilherme Silva, Gabriela Barbosa, Lailson, Giovanni Gesualdo, Jaciara Fernandes, Rosângela Oliveira, Lígia Maria Santa Rosa Coelho, Sérgio Guedes, Alaerte Silva, Alencar Tavares, Ana Emília, Valdir Gomes, Fábio Salgado, Jane Richard, Ibitmotos JF, Rafael de Freitas Rocha, Paulo Silva, Gilcélia Marques, Éder Faradomingues, Osmar, Luiz Humberto Rego, Janise, Josué Grote, Célio Marques, Ivan Francisco de Sales, Júlio Carvalho, Cidomar Gonçalves Moreira, Milton Andrade Lopes, Edson Garcês, Martinha e Valentim, José Martimiano, Sandra Alves, José Antônio Faria, Arlindo Martins, Luiz Leite, Guilherme Lemos, Gama Advogados, Fausto, Gilberto Borges, Fulanito Dital, Alexandre Albuquerque, Fátima Gonçalves, José Pedro Oliveira, Guaraci Pachu, Tiago Henriques, Ademário Santana, Flávio Francisco, Renata Nojosa, e Valéria Mofato. Muito obrigada a todos vocês pelo apoio, obrigada a você que ficou comigo até o final desse vídeo, não esquece de maratonar os mais de 200 vídeos que a gente tem por aqui, te apresentando lugares especiais, um beijo enorme pra você, e eu te vejo no próximo vídeo! 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 Tchau.